Muito bem, então uma turma organizada. Tá certo, delegado Eduardo? Porque nota fiscal não é certificado de propriedade. Não é certificado de propriedade. Por isso tem a senha. Discou a senha, abriu, é da pessoa. Não é verdade? Bom senso, delegado Eduardo, que entregou tudo. Quem eram essas pessoas que estavam aqui em Florianópolis metendo a mão? Hã? Vamos ver? Eu fiz matéria na quinta delegacia de polícia onde foi feito flagrante na CPP. Eu e o Márcio, pode botar no ar. Este prédio onde funciona a quinta delegacia de polícia e a central de plantão policial na madrugada de sábado ficou lotada. Pelos ladrões que roubaram na festa foi uma ação grande. de duas quadrilhas que correm o Brasil todo e especializada em telefone celular, carteira. Bem, o que tiver eles levam. Mas a preferência é por telefone celular novo. Vamos aos autuados e flagrantes que já foram mandados para a cadeia. A Janiele Pereira de Brito, esta é de Natal, no Rio Grande do Norte. Aparece agora a Camila Lima Pereira, que é baiana de Salvador. E agora aparece o Maicon dos Santos. A Maicon dos Santos, segundo informações da tiragem, era chefe de uma das quadrilhas. Maicon dos Santos foi autuado, já está aqui na cadeia. O Tiago Mesquita Bahia, este também, natural de Salvador, foi autuado em flagrante. Janaína Gomes da Silva, Iáscara Araújo da Silva. A Iáscara de Fortaleza e a Janaína de Recife. Alexandre Souza da Silva, foi também autuada em flagrante. Roseli de Cerqueira Conceição, aquela que estava com a roupa recheada de telefones celulares. Então, eles correm o Brasil e acabaram caindo em cana aqui. O Maicon, que é um dos líderes de um bando, que a polícia conseguiu descobrir. O outro bando, a polícia, não conseguiu descobrir quem era o líder. Se corria o Brasil todo e não acontecia nada. Mas aqui aconteceu. E quem coordenou todo o trabalho na área do Sambódromo, meu querido, e buscas aos ladrões, foi o agente Jefferson, aqui da 5ª Delegacia de Polícia. Ô Jefferson, deu muito trabalho para pegar esse pessoal. Vocês pegaram um por um, né? Foi, foi um por um. Primeiro foi a Iáscara que caiu, né? Depois caiu a Roseli e depois a Janaína. Vocês fizeram um cálculo de quantos telefones foram apreendidos durante essas buscas? Foram, acho que chegaram uns 200 telefones celulares. E tudo telefone caro? Tudo iPhone, Samsung, J7, tudo telefone caro. Eles ficaram surpresos com a cadeia? Sim, ficaram surpresos. Chegaram a comentar com nós que corria o Brasil todo, nunca tinha caído. E era cair em Santa Catarina. Muito bem, então foi um flagrante com oito presos aqui na central de plantão policial. A partir de hoje, aqui na 5ª e na central de plantão policial, não tem mais telefone apreendido. Tudo que foi apreendido que o dono não apareceu foi levado para a 1ª delegacia de polícia, onde foi o local dos furtos. Aqui no centro da cidade, esse bando estava hospedado em dois hotéis. Mais uma pousada na região da Lagoa, na Barra da Lagoa. E outros em um hotel no estreito. Foi uma correria grande. O flagrante terminou no sábado à tarde. É, tudo começou a chamar atenção a partir, começou 5ª. 5ª, 5ª já foi vareio, 6ª, aí o pessoal que estava, tem uns tiras curtindo a micareta, aí começou a perceber que os caras estavam roubando. Aí pegaram um, pegaram um, aí foram correndo atrás. E sempre tinha uma mulher. Resultado, deu isso tudo. Eram 4 tiras, estavam lá brincando, daí viram. Aí se uniram, se uniram e partiram para limpar a barra. Porque viram aquelas meninas chorando, tá, tá, tá. Resultado, essa cambada de vagabundo aí. Essa aqui estava recheadinha, né? Essa aqui, estava recheadinha. Telefone, tem telefone nos dois celulares, nos dois sutiãs, olha, cheio. Galcinha, um monte. Ela botou uma costa mais larga, né? Um monte de celular. E tem gente que fugiu levando o celular, tá.